Crianças, agora eu vou estar fazendo para vocês a correção da atividade proposta para vocês. Na questão 1, na letra A, eu pergunto quantos anzóis havia nos 13 pacotes. E aí vocês vão fazer, ó, 25 vezes 13 e vocês vão achar o resultado 325, tá? Na letra B, é quantos anzóis havia ao todo nos outros pacotes. Aí vocês vão ter que fazer duas continhas. Pegar o 35 e diminuir por 13, que vai achar o 22. Depois você vai pegar 18 e vai multiplicar por 22, que vai achar o resultado 396. Aí na questão C, faz a pergunta quantos anzóis seu Zezinho encomendou no todo. Então aí vocês vão somar. Você vai pegar o primeiro resultado que vocês acharam, 325 mais 396. Aí tá aqui a continha, 325 mais 396. Ele encomendou ao todo 721 anzóis. Na questão 2, né, eu dou pra vocês a soma de dois números é igual a 3.565. E um desses números é 2.342. Eu quero saber qual é o outro número. Então pra isso vocês vão usar a subtração. Você vai pegar, ó, 3.556 menos 3.565 menos 2.342. Então o outro número é 1.223. Agora na questão 3, a questão 3 é relacionada aos números romanos. Então vocês vão marcar a opção com a alternativa correta. O número 1.444 corresponde ao algarismo romano A. Aí aqui, ó, eu já botei pra vocês, é a primeira opção, ok? E na letra B, o número romano, aí aqui eu tenho, né, a representação do número romano. E aí eu quero que vocês marquem a opção que corresponde ele em algarismo indoárabe. Então aqui você, ó, a opção marcada, a opção correta é 2.536. Na letra C, o número 698 corresponde ao algarismo romano A. Aí tem as três opções e a resposta certa é a segunda opção. Na questão 4, eu pedi pra vocês armarem e efetuar. Aí eu coloquei pra vocês aqui o resultado, mas a continha, quando vocês enviarem pra mim, vocês podem fazer as continhas todas ao lado de forma organizada que eu possa corrigir, ver, né? Então vocês vão fazer o cálculo todinho na parte aqui interna, pode fazer linha, fazer quadrados, vocês vão organizar os cálculos e aqui do lado vocês só coloquem a resposta, mas que os cálculos estejam representados. Na letra A, 45.889 mais 46.258, aí eu coloquei o resultado, 92.147. Na letra B, 80.048 mais 72.469 dá 152.507. Na letra C, 88.458 menos 12.956 é igual a 75.502. Na letra D, 3.550 menos 869 é igual a 2.681. Na letra E, 78.369 vezes 2 é igual a 156.738. E na letra F, 68 vezes 34 é igual a 2.312. Crianças, espero que vocês tenham feito com sucesso e se por acaso errou, que vocês façam as devidas correções. Beijinhos e até a próxima!